Feliz, pois, sou de Jesus e já desfruto dos lugares. Sou por Jesus e reino de Deus e Ele me leva, glória dos céus. Cosa me ama, glória dos céus, e de Ele sempre há de ser o amor. Cosa me ama, glória dos céus, e de Ele sempre há de ser o amor. Cosa me ama, glória dos céus, e de Ele sempre há de ser o amor. Cosa me ama, glória dos céus, e de Ele sempre há de ser o amor. Cosa me ama, glória dos céus, e de Ele sempre há de ser o amor. Cosa me ama, glória dos céus, e de Ele sempre há de ser o amor. Cosa me ama, glória dos céus, e de Ele sempre há de ser o amor. Convido a igreja para que estejamos de pés. Amém.